Fala galera, tudo bem? Professor Roberto Garcia de Matemática e hoje você que vai fazer prova para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, mais uma questão para você, ok? Tenta fazer aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, vamos ver se você acertou a resposta. Vamos ver a questão. Os ângulos A e B são congruentes. Sendo A 2x mais 15 graus e B 5x menos 9 graus, assinale a alternativa que representa corretamente o valor de x. Bom, vamos destacar então as informações para que a gente comece a solucionar o problema. A primeira, você já sabe qual é que eu vou destacar, né? Você que está assistindo nossas aulas e do nosso canal já sabe. A pergunta, quem é o valor de x? Então, muito cuidado com essas perguntas nas questões de geometria plana, que é uma questão, que é o assunto dessa questão aqui, tá? Uma palavra importantíssima que está aqui no texto, e eu vou destacá-la para vocês, é esta daqui, ó. Muitos alunos confundem a palavra congruente com a palavra semelhança. Semelhança a gente vê lá em triângulos. Então, agora eu vou diferenciar as duas para você, para que você não erre mais, tá? Congruente. E quando eu der o significado dessa palavra, mais ou menos a solução já vai estar montada, tá ok? Quer dizer igual. Congruente é igual. Igual uma coisa, igual a outra. Semelhante, aí a galera começa a confundir, tá vendo? Semelhante quer dizer o quê? Proporcional. Ah, professor, estou começando a lembrar aqui de uma coisa. O quê? Toda vez que eu resolvo uma questão de semelhança de triângulos, eu armo uma proporção para resolver. É isso mesmo. Os lados lá são proporcionais. Então, aqui, ó, está a diferença. Congruente. Toda questão que você aparecer para você resolver, aparecer essa palavra congruente, você já sabe agora que alguma coisa vai ser igual, igual, igual a outra. E quando aparecer a palavra semelhante, elas vão ser proporcionais, ou seja, uma múltipla da outra e assim sucessivamente. Bom, diante dessa situação, nós vamos agora destacar os valores numéricos aqui e vamos resolver o problema. A questão está aqui escrita, ou está escrita aqui na questão, que o ângulo A é 2x mais 15 graus e o ângulo B, 5x menos 9 graus. Estão destacados aqui os dados. Com essa informação agora, ou seja, A e B são congruentes, eu tenho então que A, o ângulo A, ou a medida do ângulo A vai ser igual à medida do ângulo B. Está ok? Então está aqui, ó. Basta agora eu igualar este ângulo a esse, resolver esta equação que vai ser apresentada aqui para mim e encontrar o valor de x. Muito cuidado com essas questões, porque às vezes o problema pede o valor do ângulo, você encontra x e vai estar nas alternativas, e você vai lá e marca. Então, acostume-se com isso. Marque sempre a pergunta. Então o que eu vou fazer aqui é uma ponta simples, ó. 2x mais 15 graus é igual a 5x menos 9 graus. Ok? Você agora, vou te dar uma dica aqui, você agora deveria pegar este valor, trazer para o primeiro membro, ele vai ficar com o sinal trocado, né, negativo, pegar esse daqui que está com o sinal positivo e levar para lá. Só que olha só, cara, você está diante de uma equação. A equação tem dois lados, não é isso? Então, acostume-se a usar os dois lados na hora de fazer cálculo. Lembrando a vocês que a prova lá tem um tempo, e o tempo é o seu maior inimigo naquele dia, vai ser o seu maior inimigo. Então, quanto mais recursos de cálculo você tiver, mais você vai otimizar o seu tempo, ou seja, você vai ganhar mais tempo. O que você está dizendo com isso, professor? Ao invés de eu trazer o 5 para cá, eu vou pegar esse 2 e levar ele para lá, ó. E esse 15 eu vou manter aqui e vou trazer esse 9 para cá. Então, como é que vai ficar? 15 mais 9 é igual a 5x menos 2x, ó. Pronto! Eu não precisei multiplicar por menos 1, eu não precisei fazer nada disso, eu ganhei tempo com aquela informação. E agora eu posso voltar à posição original. 5x menos 2x, 3x. 15 mais 9, 24. Se aqui está multiplicando, quando eu jogo para o segundo mesmo, eu tenho que jogar para lá, dividindo. Então, aqui o x, 24 dividido por 3, o x igual a 8 graus. Pronto! Aí eu vou, com esta solução aqui, ver se ela está compatível com a minha pergunta. Ah lá, o valor de x é, eu encontrei x, então aqui, nas alternativas, o gabarito é letra B. E aí, conseguiu acertar? Que bom! Acesse o nosso canal lá, se inscreva, acesse o nosso site. Vai ter mais questões lá da EA para você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri